Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo, você também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo. Aqui é o seu lugar, aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um especial de novela, e a novela da vez será O Feijão e o Sonho. Daqui a pouquinho depois a vinheta não sai daí. O Feijão e o Sonho foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 18h, escrita por Benedito Rui Barbosa, com direção-geral de Erval Rossano, que estreou no dia 28 de junho de 1976, tendo um total de 85 capítulos e hoje completando exatos 47 anos de sua estreia. A história narrava a vida do casal Campos Lara, vivendo entre o sonho e a dura realidade. Juca, Cláudio Cavalcante, é um poeta que vive a embalar o sonho da criação literária, alheio aos aspectos práticos da luta pela sobrevivência. Casado com Maria Rosa, Nívia Maria, uma abnegada dona de casa, a relação é um desajuste só. Juca sonhando, escrevendo, poetando, Maria Rosa batalhando, preocupando-se e principalmente azutrinando a vida do marido. Os rendimentos conseguidos pelo poeta, dando aulas ou escrevendo para os jornais, são insuficientes para fazer frente às despesas da família. O casal e os três filhos, Anitta, Miriam Rios, Irene, Lídia Bronde e João, Sebastian Archer. Pula de emprego em emprego, vê seus alunos escaparem e os que permanecem são os que não podem pagar. Enquanto isso, Maria Rosa luta desesperadamente contra a miséria e o infortúnio. A história acompanha as diversas fases da vida do casal. O encontro romântico na mocidade, o duro da convivência classe média, os problemas com os filhos, a incompreensão entre o casal toma ainda maiores proporções, quando a irmã de Maria Rosa, Creuza, Lúcia Alves, e seu cunhado Gomes, Roberto Bonfim, um homem sem cultura, mas de grande tino comercial, enriquecem. Comparando o nível intelectual do marido com o do cunhado e sentindo o peso da pobreza em relação à fortuna da irmã, Maria Rosa revolta-se, compelindo Juca a trabalhar em funções que simplesmente o violentam. Depois de uma guerra de vida inteira, Maria Rosa se defronta com um único filho homem que, apesar de tudo que ela tentar lhe ensinar, sofre do mesmo mal do pai. Quer ser poeta para o orgulho de Juca. Nossa, gente, só lendo aqui essa sinopse eu me emocionei. Parece uma história realmente muito bonita, muito simples, muito cotidiana, que eu acho que toca fundo em tantas e tantas famílias. Eu mesmo, pessoalmente, fico muito tocado com esse dilema que a gente vive, né? Entre viver de um sonho, viver de um talento, de uma vocação de algo que você ama e precisar lutar pelo dia a dia, né? Pelo dinheiro, pelos boletos que precisam ser pagos. E aí, poesia, beleza, romance, não paga a conta, né? Às vezes paga, mas é bem difícil. Então, eu imagino que essa adaptação deve ter sido muito bonita, né? Com algumas ressalvas que eu tenho ao desenvolvimento do Benedito Rui Barbosa, a lentidão das tramas dele. Eu acho que a essência da história é muito bonita. Então, agora, a gente vai saber um pouquinho mais de como foram os bastidores dessa novela nas nossas curiosidades. Oi, Novelover! Eu tô interrompendo aqui esse vídeo rapidinho só pra lembrar vocês que agora nós temos um clube de membros aqui no canal. Sim, por apenas R$4,99 ao mês, você pode se tornar um membro deste clube com dois vídeos exclusivos todo mês, com enquetes exclusivas para assinantes e tendo o seu nome mencionado em todos os vídeos do canal. E se você ainda quiser ajudar o canal com um pix, eu vou deixar ele no final desse vídeo e também na descrição aqui embaixo. Agora, continua assistindo o vídeo aí. Foi a primeira novela de Benedito Rui Barbosa como contratado da Rede Globo. Anteriormente, em 1971, fora exibida na emissora a novela Meu Pedacinho de Chão, que era uma coprodução com a TV Cultura de São Paulo. Benedito era amigo de Origines Lessa, o autor do livro O Feijão e o Sonho, com quem já havia trabalhado. Para o livro, a seguir cenas do próximo capítulo de André Bernardo e Cíntia Lopes, Benedito declarou, abre aspas, Por vezes ele me ligava para elogiar uma cena ou outra. Aí eu respondia, mas Origines, eu tiro tudo do livro. Sabe o que ele respondeu? Tira nada, Rui. Essa cena nem me passou pela cabeça. Fecha aspas. O romance de Origines Lessa, publicado pela primeira vez em 1938, já havia sido adaptado para a TV. Em junho de 1969, a TV educativa exibiu a sua versão da história, adaptada por Walter Giorgio Durst, tendo Romero Cossack e Bárbara Fásio como os protagonistas Juca e Maria Rosa. O ator Cláudio Cavalcante lembrava O Feijão e o Sonho como uma de suas novelas preferidas. Abre aspas. Era como se tivesse sido escrita para contar a história dos meus próprios pais. Comparou. Meu pai era o feijão que saiu do Rio para ir atrás de seu sonho. Casar com minha mãe que morava em Minas Gerais. Fecha aspas. Roberto Bonfim faria dois papéis, o de pai e de filho. Como ficou doente durante as gravações, outro ator foi escalado, Élcio Romar, que viveu Ivan, o filho do personagem Gomes, de Bonfim. Foi a primeira novela da atriz Miriam Rios, revelada naquele ano de 1976, num show de calouros para novos talentos do programa Moacir TV, apresentado por Moacir Franco na Globo. O Feijão e o Sonho desenvolveu-se em quatro fases da vida do casal Campos Lara, em ambientes distintos. Em 1925, na cidade de Sorocaba. De 25 a 27, no bairro do Bixiga, na capital paulista. Em 1937, em Capinzal, em Santa Catarina. E em 1946 e 1947, novamente, na capital paulista. Nos primeiros 20 capítulos, as cenas externas foram gravadas na cidade de Conservatória, e na segunda fase, em Itacuruçá, ambas no estado do Rio de Janeiro. Para as gravações da terceira fase, foi escolhida uma antiga vila de agricultores, próxima à Conservatória. Apesar da última fase se passar na cidade de São Paulo, gravaram-se as cenas no Rio de Janeiro, em ruas do Jardim Botânico e da região central da cidade. As cenas de interior foram feitas nos estúdios da TV educativa, porque um incêndio em 4 de junho de 1976 destruíra parcialmente as instalações da TV Globo no Jardim Botânico. A novela passou por algumas dificuldades, como revelou o produtor Almeida Santos em entrevista à revista Amiga, na época, abre aspas. O incêndio na TV Globo, a desistência do co-diretor Walter Campos no começo da novela, ali no capítulo 13, o enfarte de Cláudio Cavalcante, que ficou afastado das gravações cerca de um mês, e a saída definitiva de Roberto Bonfim, também por motivos de saúde, no capítulo 56, forçaram a mudança quase total dos planos de produção e causaram atrasos nas gravações. Fecha aspas. O Feijão e o Sonho tinha uma leve inspiração nas ambientações e na concepção estética, não na trama, na série americana Os Waltons. Foi produzida entre 1972 a 1981 e a TV Globo exibia a época, aos sábados antes da novela. A abertura de O Feijão e o Sonho, inclusive, lembra muito a abertura da segunda temporada de Os Waltons. A novela foi reprisada entre 29 de abril e 26 de 8 de 1977, às 13h30, época em que a faixa Vale a Pena Ver de Novo ainda não tinha esse nome. E este foi o vídeo de hoje, relembrando os 47 anos dessa novelinha que pareceu muito, muito linda, O Feijão e o Sonho. E que o Globoplay fique ligado, não esqueça de colocá-la no catálogo em breve, porque eu quero conferir. E se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, Me segue nas redes sociais, e se quiser ajudar com um aquazinho para que esse canal continue de pé e continue fazendo mais vídeos, você pode fazer uma doação de qualquer valor para o Pix, que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo, um beijo, tchau! Tchau!